Olá Brasil, estou aqui no Peru, estou fazendo um passeio agora de barco com vários amigos que daqui a pouco eu vou estar filmando, são de vários países, eu estou indo conhecer algumas ilhas, eu estou no maior lago do mundo que chama Largo Titi Kaka, que é Titi para Peru e Kaka para Bolívia. Um abraço para todo mundo, agora eu vou fumar meus amigos, não, não, não necessita. Meu amigo francês, meu amigo japonês e meu amigo da Noruega. Ok galera, isso aqui é Peru, essa zona aqui no barco, hello, conexão Brasil Peru.